A Doutora e a Bela chegaram! A Lanquinha tem um vínculo. Oh! A Doutora está de volta! Assim já posso terminar o meu número de mandaparismo a dragão. Desculpa, Valentim. Não podemos brincar. Temos uma paciente. Sim, Valentim. Temos um paciente. Quem é, Doutora? Oh! O meu braço! Desculpa, Lanzinha. Ficaste presa na minha estante e agora tens um vínculo. Não se preocupem. Eu posso dar uma patinha. Fazemos um check-up, Doutora. Hélia, preparas a sala de observação? É para já, Doutora. Não tens rascões no tecido. Também não tens fios puxados. Doutora, achas que pode ser? Acho que pode. Lanzinha, temos um diagnóstico. Tens vínculo flexível trite. O teu braço está vincado e por isso é que se dobra para trás. Oh! Oh! Isto é mau! Assim como é que vou dançar? Ou abraçar? Oh! A Lanzinha precisa de abraçar. Pode ajudá-la, Doutora? Claro que sim. O meu narizinho já sabe. Como sou uma coelha de brincar, tenho arame nas minhas orelhas. Assim podem dobrar ou esticar. Vês? Isso é mais fofo do que um caquinho. Abraçar o canário. E se usarmos uma coisa rígida para manter o braço da Lanzinha no lugar? Bem pensado, Bela. Podemos fazer uma tala. Tive de usar uma tala quando torci o meu dedo menino. Funciona em crianças e em brinquedos também. Se usares a tala por uns tempos, o vinco da Lanzinha vai desaparecer. E pode-se tirá-la depois, não é, Doutora? Exatamente. Oh! Obrigada, Doutora. E, Bela, mas será que posso abraçar com esta tala? Claro. E sai o abraço! Todos juntos para um abraço! Excelente trabalho, Bela. Aqui está o teu crachá, primeiros socorros e abraços. E também o teu abracinho. Ah! Doutora Brinquedos, no Disney Junior.